Twilight Indemist Crepúsculo e Névoa Versão da canção Twilight Indemist em tributo à beleza das mulheres Crepúsculo e Névoa Narrada, 27 de maio de 2017 Músicas barra vídeos barra fotos, acervos livres Google barra YouTube, adaptado por José S.S. Almeida Songs barra vídeos barra fotos, free Google barra YouTube collections, adapted by José S.S. Almeida YouTube canal José S.S. Almeida, subscrever Google canal José S.S. Almeida, subscrever Linha do tempo Facebook José Sebastião Silva de Almeida Adicionar, Facebook página contos.descontos, curtir Facebook página versão José S.S. Almeida, curtir Twitter canal José S.S. Almeida, curtir Narração, Bing Software, MS Movie Maker